E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar a carreira futebolística do Gabriel, né? O nosso futuro jogador favorito, porque o favorito ainda é o Matt Jr. Ele ainda não conseguiu tomar esse posto aqui. Mas tem tudo pra ter uma carreira vitoriosa e vamos que vamos. Hoje a gente vai enfrentar quem? Goiás. Três vezes o Goiás. Caraca! Pô, e aí complicou. Calma aí, tem como a gente... Calma aí, deixa eu ver aqui o calendário aqui, não é possível. Ó, a gente pega o Goiás, jogo de ida pela Copa do Brasil, jogo de volta pela Copa do Brasil. Ah tá, não, não vai pegar o Goiás agora não, tá? É porque ele tá contando como que esse daqui vai ser o próximo jogo, contando que a gente não passe da semifinal. Semifinal? Não, terceira fase ainda. Semifinal, quarto final. Tá, então a gente tem que... Tá bom, não vamos pegar três vezes o Goiás. Vai ser duas vezes o Goiás e... Quer dizer, se a gente perder pro Goiás, vai ser três vezes o Goiás. Sem te ganhar do Goiás, não vai ser. Deu pra entender? Não sei. Mas enfim, é isso aí, cara. Bom, hoje eu pretendo jogar os quatro jogos, né? Dois contra o Goiás e dois contra o outro time, talvez, caso aconteça. Se a gente perder pro Goiás, vai ser só três jogos mesmo. Três contra o Goiás. É o que eu posso fazer, cara. Próxima partida. Tá jogando o quê? Tá jogando de... De ponta? Por quê? Por que me colocam pra jogar de ponta, cara? Não é ponta, mano. O maluco é centroavante, tio. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Eu não acho bacana. Tudo bem, né? Eu não mando em nada aqui. Eu só obedeço. Mas bom, vamos aproveitar essa tela de carregamento, essa tela de load. Aproveitar que a tela de load tá muito mais rápida do que no PES 2019. E já deixa o seu like correndo. Se inscreve rapidão. Ative o sininho, tá ligado? Pra você receber a notificação dos próximos vídeos que saem todo dia. Sete e meia da noite aqui do canal, mano. Não vai perder, tio. Olha, já foi. Nem tem o que eu falar mais bagulho. É muito rápido. A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. E o que mais que eu ia falar? Eu ia falar aqui. Se você é jovem dinâmico, gosta de redes sociais, meu Instagram e meu Twitter vão tá aqui embaixo na descrição pra você lá me seguir. Show no Instagram. Dá um aviso quando saiu de novo, ainda converso, bate um papo com vocês. Ontem eu tava falando sobre FIFA lá no Instagram. Então, né, mano? Passa lá pra você conferir coisas legais. Tem o Instagram da loja parceira também. Caso você queira comprar as camisetas de time com personalização grátis e desconto da camiseta usando o cupom Mateus 10, passa lá, mano. Ajuda a nós. Pelo amor de Deus. Ó. Ó, o bolo vai chegar em mim aqui. Não. Ou deveria. Os caras não confiam em mim ainda. Não. Desse jeito você não me ajuda, né, meu parceiro? Gilberto perdeu o gol. Gilberto. Não é do caráter do Gilberto perder esse gol aí, né, mano? Até onde eu saiba, o Gilberto não é de perder esses gols aí, não. Metida de bola por cima. Que isso, cara? Eu não me mereço isso, não. Pô, mano, eu queria falar um negócio que eu vi muita gente nos comentários, tava elogiando a minha facecam. Muito obrigado, mano. Fiquei muito feliz que vocês curtiram, mano. Porque deu um trabalho do caramba. Se vocês falassem pra mim, não gostei, eu ia ficar muito triste. Porque deu muito trabalho fazer esse frame aqui, ó. Muito trabalho, entendeu? Deu muito trabalho. Eu tinha que fazer um negócio simples, porém que não parecesse escudir ninguém e que tivesse identidade visual minha ainda. É muito trampo fazer isso, cara. Envolve você ser um cara inteligente, e eu não sou. Por isso que foi difícil, entendeu? Mas que bom que vocês curtiram, mano. Muita gente falou aí nos comentários que gostou, que curtiu. Eu fiquei felizão aí. Opa. Não. Nossa, que domínio foi esse. Ainda bem que você dá sorte, hein. Bora, Gilbas. Bora, bora. Mas se o Gilberto não tá fazendo gol, mano. Se o Gilberto não tá fazendo gol, ninguém vai fazer. Mano, se o meu camisa 9, artilheiro do Brasileirão não tá fazendo gol, ninguém vai fazer gol, ninguém vai fazer. Aí complicou pra nós, né? Toma. Hum, esse Tadeu aí tá cheio de negocinho, Tadeu. Deixa a bola entrar, Tadeu. Caraca, final do primeiro tempo, o Gabriel já tá como? Estamina zerada já, quase. A gente tá morrendo. Não vai dar, não. Ó, vem goleiro, quebra aqui, Nimi. Boa. Ih, mas aí acabou o primeiro tempo. Não adiantou de nada. Eu vou aproveitar enquanto termina o primeiro tempo, vou, né? Tomar minha água aqui também, por quê? Mano. Vocês não tem noção o quanto eu gosto de vocês. Sabe qual é a verdade? Tá um calor infernal aqui em São Paulo. Eu não sei onde você mora, se tá. Mas aqui em São Paulo, tá um calor... Nossa, eu tô dando uma desafinada do mal, né? Parece que eu tô passando pela puberdade agora. Pô, todo vídeo é isso. Dá uma desafinada, todo vídeo é isso. Mas, enfim, tá um calor, cara. Mas tá um calor, parece que eu tô dentro do forno, mano. Não que eu já estive dentro de algum forno, não posso saber como é que é. Mas eu presumo que seja assim. Tá muito quente. E eu tô gravando, com o quarto todo fechado, pra não ter ruído externo. E não tô com o ventilador ligado. O ventilador tá ali no canto, me olhando, tipo... Irmão, e aí, vamos ligar? E eu tô tipo, irmão, vai fazer barulho pra caramba. Não vou ligar. E eu tô aqui morrendo. Provavelmente, quando eu terminar de gravar, vou desmaiar, de calor. Mas tô com o ventilador desligado, porque eu gosto muito de vocês, cara. Se isso não é gostar, eu não sei o que que é. Na moral, já vale o like. Contra o Flamengo, eu fiz um ré-trick. Contra o Goiás, tô sofrendo aqui. É porque nesse jogo... E aí, mas aí fica difícil, né, meu parceiro? Eu vou ser substituído nessa partida. Eu acho que nenhuma partida ainda tinha sido substituída, mas dessa é você. Não tá fazendo nada, mano. Tá só sofrendo. Tem que ser substituído mesmo. Ah, eu queria mostrar um bagulho pra vocês. Torcida. Você tá vendo que a torcida, ela tá bem... Tá bem sortida. Não tá com a arquibancada lotada. É só ele, goleiro. Tomamos o gol. Puts, vida, mano. Agora que lascou. Agora que lascou de vez. Mas, não, mas voltando à torcida. Vocês tão vendo que a torcida, ela tá... Olha lá, foi substituído, né? Lógico. Ela tá sortida. Por que que tá assim? Porque o Bahia tem poucos fãs, tem poucos seguidores. Mas, lá na frente, lá no split, lá na tela inicial, não tem aquele pedaço lá que fala de fãs? Ai, talvez o Gilberto não tá fazendo, irmão. Então, aquilo também justifica quanto de torcedor vai ter no estádio. Não quanto de... Não vai ter 23 mil só. Mas mostra que quanto você é menos popular, menos torcida vai ao estádio te assistir. Isso é bacana, né, mano? E conforme você for aumentando no jogo, quanto mais você for melhorando, partida por partida, você for melhorando o seu status, você for crescendo dentro do campeonato, vai aumentando torcida, vai aumentando fãs, tudo vai aumentando... E é bacana pra caramba. Eu achei legal demais, mano. Achei super legal. E acabou-se. Acabou-se. O Goiás ganhou uma ótima vitória fora de casa. E a gente vai ter que fazer mágica na casa dos caras pra conseguir virar essa placar e a gente consiga se classificar. Mas eu tô achando um pouco complicado isso acontecer, né? Mentira, mano. A gente bateu no... Mano, a gente bateu no Flamengo de 5x1 no agregado, mano. Não é possível, véi. Não. A gente tem que... Não, a gente tem que conseguir. Eu acredito no potencial do Bahia. Ele tem que encolar de centroavante. Gabriel vai começar a partida hoje. Isso aí. Mensagens. Você vai ser ponta direita titular? Não, cara. Ponta direita não, mano. Pô, pelo amor de Deus, mano. Assim fica difícil. Queria jogar de centroavante. Ó, apareceu ele ali, ó. Apareceu o Gabriel. Fala aí. Calma aí. Fala aí. Calma aí. Eu preciso fazer um bagulho aqui. Aí, pronto. O Gabriel tava brancão demais, véi. Tava transparente. Não tava... Tava bacana isso, não. Aí, agora sim. Agora tá... Agora tá... Tá fidedigno. Bom. E vamos dar início aí. Vamos lá, né? Vamos tentar... Mano, a gente tem que virar essa partida. No mínimo virar essa partida. No mínimo. Opa, estamos em camp. Estádio do Escorpião. Toda partida no Estádio do Escorpião, porque não tem o estádio do Goiás, não tem o estádio do Bahia, então, né? Acho um erro, mas tudo bem. Bora lá. O Goiás encheu o saco, mano. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no canal deste local mundialmente famoso. Pra você que chegou agora, a partida já começou, hein? A gente tem tomado aquele gol, foi... O Bahia. O time perdeu o jogo de ida em casa. Só uma vitória interessa para evitar a eliminação precoce. Vai meter pro gol! Ó, vou mandar. Tá lá dentro, moleque! Tá lá dentro, velho! Segura, respeita, mano! Gol do Gabriel, tio. Já começamos como? Brabo? Está tudo igual na soma dos placares. É, decisivo, mano. Tá um a um na agregada agora. Agora é correr pra cima, tio. Olha que troca de passas. Que jogada sensacional. Ah, se fosse o meu time. Que golaço do Bahia. Belo gol. Na outra partida, o meu time estava ruim pra fazer gol. Nessa daí, o Gabriel veio... Ele veio na vontade. A batida seca. No canto. Gol de craque, eu diria. Boa! O Bahia está perdendo o jogo, mas o importante é que a equipe igualou o placar aqui. Não, a gente está perdendo uma partida. Não, mano. Está tudo empatado. A gente está ganhando, mas está empatado. Esse placar aí vai pra prorrogação, né? Prorrogação, pênalti. Esse bagulho ruim. Progredindo apesar da marcação. Recebeu a bola. Cruzou. Bola na área. Eita, eita. Lascou, 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 lascou. Os caras vão fazer. Os caras vão fazer. Tira daí, tira daí. Tira daí, misera. Isso. Eu tive que pedir a bola pro cara pra ele conseguir chutar pra frente. Ô, louco. Nossa, quase que o maluco joga a bola pra fora. Isso é porque era um passo pra mim, hein? Enganou a defesa. Tem aí uma bela chance pro cruzamento. Ó, ó, ó. Vem, vem. Mandou o baixo. Jogou na frente pra Rook dar. Ficou meia hora aqui. Degeregere. Degeregere. Ele fez merda, velho. Não acredito nisso. Fez o lançamento pra frente. Nossa, Gilberto. Vai, vai fazer. Ai, não acredito. A bola escapou muito. Tudo bem. Tamo empatando esse, né? Bom, a gente conseguiu buscar, correr atrás do placar. Tá 1x1. Tá tudo diferente e pra melhor. Vamos lá. Mas tá melhor mesmo. Tamo com 63% de posse de bola. Estamos duas vezes no gol. Tamo tecnicamente dominando a partida. Então, vamos continuar assim. Basta não. Para de me segurar, cara. Ai, a bola não passou pro Gilberto, velho. Gilberto. Para mim, a falta foi bem clara. Que falta, mano? Falta de quem? Deixa eu ver. Não. O cara chutou o Gilberto. Ele tomou a pior. E a falta foi do Gilberto. É esses bagulho que eu não entendo do PES, mano. É esses bagulho que me deixam chateado no PES, tá ligado, mano? Meteu o pico na ela, goleiro. Porque esse daí tem desde sempre, mano. E os caras não conseguem corrigir esse bagulho, mano. Foi maluco. Ele foi chutar a bola. Chutou o Gilberto. O Gilberto tava bem posicionado. O cara tomou a pior no chute que ele deu no Gilberto. E a falta foi do Gilberto. O Gilberto tava parado. Esse bagulho me deixa chateado. Ai, caraca. Esse maluco rola no meio da área. Era só empurrar pra dentro do gol. Mas o maluco não tem visão de jogo. Que isso, Gilberto? Ai, achei que ia tomar a bola desse maluco. Quase. Vem. Ah, mano. A bola correu demais, mano. Se eu consigo ficar com essa bola, mano. Era só... Putz. Mano, é que tá osso, mano. Começo de carreira o maluco não consegue nem dominar a bola direito. É difícil, mano. A gente sofre aqui. Por isso que eu falei. Nunca me perguntem como que eu consegui fazer aquele hat-trick contra o Flamengo. Nunca me perguntem. Eu não sei como aquilo aconteceu. Matheus Bahia vai entrar no lugar do Van Van. Tá perdendo muita chute. Van Van. Isso aqui é ousadia? Então toma aqui. Ousado. Ó, lá dentro. Mentira, 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 velho. Mil vezes mentira que eu não consegui... Ah, pô, assim, pá. Ah, véi. Capitães antes dos 45 e falaram, olha, ninguém quer mais nada. Vamos acabar o jogo. Gol. Fim do jogo. Sacanagem. Resultado, partimos para uma prorrogação. Eu tô em campo porque eu fiz gol. Porque, ó, tô morto, morto de tudo. Prorrogação. Olha só, os jogadores parecem... Se for pênalti não, eu tô lascado. Porque eu vou perder o pênalti. Eu não, né? Gabriel já não tem mais essa culpa. Puxa na vitória. No meu corpo. Que joguinho, hein, mano? Que joguinho, véi. Lá os caras ganharam de nós. Aqui nós tá ganhando dos caras. Aí vai prorrogação, pênalti, possivelmente. Eu não acho bacana. Ah, mano. Eu tô começando a ficar nervoso, véi. Mas não é nervoso de ficar tenso. Tô nervoso de ficar bravo. Pistola, tá ligado? Tipo, sabe? Puto. Não, eu tô começando a ficar puto. Nossa, Gilberto. Gilberto. Ai, meu Deus, mano. Eu não... Cara, eu não sei, cara. Eu, 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 eu... Pô, pelo amor, véi. Tá difícil isso aqui. Nossa. Foi uma bela disputa. Os dois times fizeram de tudo pra conseguir a vitória. Pena. A gente fez de tudo? A gente fez? Mesmo? Mandou a bola pro ataque. A gente fingiu que a gente fez de tudo. Vem o passe. Gilberto. Gilberto tá lá dentro, Gilberto. Que golaço. Boa, Gilberto. Boa, Gilberto. Um golaço. Pra colocar o time na frente. Olha, entrou, entrou todo mundo, entrou torcida, entrou... Nossa, mano. Entrou massagista, técnico, todo mundo, cara. Um gol com muito estilo. Golaço. Yes. Foi todo mundo comemorar. Bora, Gilberto. Monstro. Viramos, mano. Bela. Ele sabia que ele ia fazer o gol. Ele sabia. Boa, Gilberto. Monstro. Sagrado. Se um dia eu tiver um filho, eu vou chamar de Gilberto. Em homenagem ao Gilberto do Bahia. Mentira, não vou ter filho, não. Tudo bem. Se um dia eu tiver um cachorro, eu vou chamar ele de Gilberto. Toma, ganhamos, moleque. Que, mano, é pênalti. Aqui não tem pênalti, não. Viramos. Perdemos 1x0 lá, fizemos 2x0 aqui. A gente não quis nem saber, velho. Ah, foi para a desprorrogação? Foi para a desprorrogação. Mas e daí? Ninguém se importa. Tirei 7,5. Foi o melhor da partida. O Gabriel foi o melhor da partida. Eu tenho que me acostumar com isso. E vamos ver aí. Quem, 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 quem? Santos. Puts vida. Aí é um problema. Aí é um problema porque, né? O Santos, a gente sabe... Eu não gostei desse chaveamento aí, não. Gol no começo garante a vitória. Bahia vence partida fora sem sofrer gols. Gabriel, que achou a energia que o time precisava para abrir o marcador, fez o seguinte comentário sobre a vitória. Bom, a finalização foi minha, mas não teria tido a chance se não fosse pelo passe do Ramirez. Acho que o gol, no começo, foi fundamental para construirmos o resultado da parte dele. Hummm. Então tá bom. Ah, você ponta... Caraca, esse maluco insiste em me colocar como ponta direita, velho. Esse cara insiste, mano. Que maluco chato. Bom, vamos lá, né, mano? Fazer o quê? E eu vou fazer o quê? Aí, ó. Estamos em tempo. Eu tava tomando minha aguinha. Konami Stinjan. Ó o Gilberto aí, o Monstro. O Gabriel ali na frente também. O uniforme do Bahia é bonito, né, mano? Periou o uniforme do Bahia. Que bonito. Rodrigo ali, camisa 11 também. Neste jogo decisivo e a gente espera um grande futebol na partida de hoje. Ah, mano, não acredito nisso que eu já errei. O primeiro passo que eu dei, eu errei. Um excelente local para ver e para jogar futebol. Como é que eu quero ser titular desse jeito? É, mano. Ah, Gilberto. Atrasou minha passada, Gilberto. Você é louco, mano. Como é que você faz isso com um jogador que nem eu? Eu tô procurando espaço para me chutar, cara. Uh! Tá, eu fui um pouco ousado de tentar chutar essa bola direto, né? Mas... Que isso, hein? Ousado? Ih, foi escanteio ainda, mano. Ô, louco, achei que tinha ido pra fora. Tipo assim, que ele tinha chutado pra fora. Vai, não. Essa aí vai pra dentro da área. A área vai pra mão do meu goleiro. Mãos do meu goleiro. Caralho, é difícil falar isso. Porque é um plural sobre algo que é singular. What? What the fuck? Vai acabar o primeiro tempo 0x0, mano. Dentro de casa. E complicou aí, ó. Terminou. Ê, ferro, viu? Eu mereço. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Eu, eu, eu mereço. Vai começar outra vez. Vai começar. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não são os lados em que as equipes atacam. Boa. Estou na marcação e recuperou a bola. Gilberto. Gilberto. Opa, que tapa, moleque. Boa posição. Ah, mas eu estou em cima do goleiro. Eu não acredito nisso, mano. Que lugar de perder a bola. Que foguete. Ai, 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 ai. Que vai fazer um golaço agora. Putz. Esse tinha que ter sido. Felipe Jonathan. Felipe Jonathan. 90 minutos de bola. Nossa, esse era pra ser. Eita, tapa. Golaço do Gilberto, moleque. Tá aí, mais uma assistência minha, hein. Boa. É isso aí, mano. Gilberto faz gol mesmo. Eu não sei se é centroavante, eu sou o ponto, né. Eu tenho que fazer mais assistência do que fazer gol, tecnicamente falando. Mas eu tenho que fazer gol também, lógico. Deus que me defenda, isso sim. Olha o tapa, mano. Nossa. Chaleira. Rabona, letra. Ó, vai entrar o Dimitri no lugar do Gabriel. Olha o Dimitri, aquele... Adoro esse meme desse maluco dançando demais. Bora lá, né. Vamos esperar agora terminar o jogo. Eu acho que eu não me tirava da partida, mano. Estão jogando bem. Ixi, foi falta aonde? Foi falta ou foi pênalti? Foi pênalti, mano. É. Dei minhas dúvidas, se isso daí foi pênalti mesmo. O cara ficou pensando... Ah, o que é isso? Ah, nossa chance de abrir dois giros de vantagem. Vamos, Gilberto. Eu não acredito que o Gilberto perdeu esse pênalti. Ô, Gilberto, é a nossa chance, Gilberto. Protegendo bem a bola na subida ao ataque. Terminou, ganhamos. 1x0 pra gente já. Agora a gente vai lá pra casa dos caras. Vamos ficar como? Só defensivo? Não, mentira. Não tem defensivo com o Matheus. Olha, com... Com a família. Matheus, Matheus, Matt Júnior e tudo mais. Não tem... Não tem esse negócio de ficar na retranca. Bom, aparentemente estão tocando minha campainha aqui. Eu vou lá ver o que que é e eu já venho, tá bom? Pera aí. Aguenta aí que eu já venho, cara. Pera aí. Mil milhão de anos depois... Bom, voltei e era aquele famoso nada. Ligado? Era isso aí. Mas, enfim. Bora aí continuar que a gente vai jogar contra o Santos novamente, né? E eu vou ser ponta novamente. Ai, que chato, mano. Eu quero ser centroavante, velho. Eu não quero ser ponta. Eu coloquei lá. Quando eu criei o jogador, eu falei lá. Centroavante, fazedor de gol. Cara que, né? Tá ligado? Camisa 9, pá, faz gol. Mas não. O Gilberto é melhor que eu, né? E o Gilberto joga no meu lugar. Brincadeira, né, meu? Pô, é fogo isso aí. Bom, estamos aí na Vila Belmeiro. Esse estádio aí que é enorme. É pra ganhar, honrar o nosso passado. Queremos gritar gol. Pode deixar, pode deixar. A torcida veio em bom número e promete empurrar o time para a vitória. Vai ser complicado. Olha só, mano. A torcida, mano. A torcida tá com... Aaaaaah! Hoje... Meu Deus, vai ser difícil. Na moral. Isso aí. Esse placar agregado, o famoso placar cunhado, não é daqueles mais confortáveis. Mas também é evidente que não é de se jogar fora. Seria muito tempo se estivesse perdido. Então, jogando com tranquilidade e torcendo para que não aconteça absolutamente nada, que seria a mesma coisa que eu estivesse lá dentro jogando futebol, dá pra você depois, ao final, no apito do árbitro, sair pra fazer a festa, que é muito possível. Caraca, mas fala pra caramba esse maluco, hein? Vocês podem ver, já começamos por aqui. Ficou uns 10 minutos aqui. Ó, lá, 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 lá. Só pra falar. Que se nada acontecer, eu faço. Eles sabem que o empate é um resultado perigoso. Que isso, mano? O time precisa saber sofrer para chegar à semifinal. Maluco chato, chato, velho. Metei um pico nela lá pra frente. Vem o passe. Nossa, que tapa. Ai, mano. Não sei se eu não corri de... Não foi o suficiente. Se a bola não foi forte o suficiente, não sei. Não sei. Medida de bola por cima. Toma. Abriu o jogo pela ponta. Gabriel. Lá vem o tiro. Falhou esse tiro aí, falhou. A munição tava... Eita! Meteu a bola pra frente. Me quebraram aqui, juizão. Nossa senhora. A gente foi nada. Recebeu em condições de avançar. Eita, eita, eita. Toma. Diego Pituca vai mandar a bola direto para o ataque. Mano, a gente não tá jogando mal. O time conseguiu o contra-ataque. Só que a gente não tá conseguindo encaixar os últimos passos pra tipo... Ih, lascou, 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 lascou. Tá lá meu goleirão. Ai, ai, ai. Gol. Do Sacha. Eduardo. Sacha. Aí complicou pra mim, né? Aí ferrou. Foi o oportunista e aproveitou a bola largada pelo goleiro. Aí ferrou brutos. Aí lascou de vez. Aí lascou mesmo. Aí não teve... É, aí não teve enrolação. O Bahia agora está atrás do placar e está tudo igual nas suas placares. Rodrigo abriu o jogo lá na direita. Acabou o primeiro tempo. 1x0 pros caras. Esse placar é ruim, mano. Esse placar é ruimzão. Isso daí... Ih, rapaz. Eita, mano. Os caras falaram lá em casa nessa conversa. Esse conversa mesmo, né, mano? Tem todo o segundo tempo pra jogar melhor ou pelo menos fazer a diferença que não conseguiram fazer no primeiro tempo. Isso, claro, se o adversário tem demônio, né? O que é isso? Mas que não, sério. O que foi isso? Eu não posso... Não. Não, 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 não. Não é possível, cara. Boa. Tá lá, Gilberto. Caraca, se Gilberto faz gol mesmo. Ele não quer nem saber. Olha. Passive. Ô, cara, o cara faz... O cara mandou o Teb, mano. O cara mandou o Teb, velho. Que da hora. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Achei da hora, velho. Eu gostei. Demais. O Bahia... O Bahia! Mas acabou de passar na frente na soma dos placares. Ah, isso aí. Tá certo. Manter a posse de gol. Toma. Partiu pra frente pela ponta esquerda. Gilberto. Ah, mano, mas... Não vai dar, né? Pô, faz tempo que esse Matheus aí... Esse Matheus, esse Gabriel não tá fazendo gol. Pô, eu sempre confundo Matheus e Gabriel, porque eu sou muito... Narciso. A metida de bola. Nossa, eu tô aqui fora de campo. Vou entrar aqui. Dá pra me bater na câmera? Não, não, não. Deveria dar. Joguei na real. Ó, joguei os 90 minutos e nem fiz gol. Que isso, hein? Jogar 90 minutos sem fazer gol é história. Boa, zagueirão. Acabou. Passamos. Estamos na... A gente eliminou o Santos, mano. Caraca, mano. A gente tá fazendo história, hein? A gente eliminou. Flamengo. Eliminamos o Santos. Vélio. Bahia tá sendo a surpresa do campeonato, hein? Copa do Brasil. São Paulo ficou pro Cruzeiro, velho. Que coisa. Agora a gente vai pegar quem? O Parmeira. O Parmeira. O Parmeira agora. Bom, é isso aí, mano. Caraca, mano. Meu Deus do céu. É fogo. Os caras não evoluem nunca. Não saem desse 69 nunca, mano. Pô, pelo menos 70, mano. Gabriel vai começar a partida hoje. Mas eu vou ser ponta. Ponta. Sempre ponta, cara. Sempre ponta. 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 Ah, vai ser ponta. Vai ser ponta. Vai ser ponta. Muito chato isso. Mas, bom. Essa partida aí contra o Parmeira. E deixa eu ver aqui. Ou... Vai ser semifinal esse daí, né? Contra o Parmeira. Provavelmente, se a gente passar do Parmeira. Chegar na final. Ela joga as quatro partidas. Contra o Parmeira. E contra a final. Que eu não sei contra quem vai ser, né? Porque, né? Também não só adivinha. Se não, a gente joga contra o Parmeira. E depois contra o Goiás. Tá bom? Então é isso. Essas partidas se acompanham no próximo episódio. Porque esse daqui vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, já sabe. Deixa aquele like. Se inscreva no canal se não tá inscrito. Ative o sininho. Faz a sua notificação de todos os vídeos novos que saem aqui no canal. Inclusive, sai todo dia. 7 e meia da noite. Então não vai perder, mano. Vem conferir. Vem participar. Vem fazer parte desse planeta. Que está, cada dia, crescendo mais. Então, mano. Conto com você, tá bom? Se for possível, compartilhe esse vídeo aqui também. Vai me ajudar pra caramba. Certo? E, bom. Acho que é isso. Se você quiser me falar alguma coisa sobre o Rumo Estrelato. Dar alguma dica e sei lá. Deixa aí nos comentários. Que eu vou ter o maior prazer de ler com vocês. Tá certo? Então é mais ou menos isso. Eu sou o Matheus. Espero que você tenha um próximo vídeo. No próximo episódio. No próximo Rumo Estrelato. E eu fui. E eu fui. Vamos lá.